Turco Camelô Repórter local pergunta Aí jovem de Copatabã Aí jovem de Copatabã O que é que você sente quando chupa as paixitas de Ancário e os trocos de Istambul? Aí jovem de Copatabã Aí jovem de Copatabã O que é que você sente quando chupa as paixitas de Ancário e os trocos de Istambul? Estrelas invadem, estrelas e o blackout do universo me persegue Quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasito invertebrado Faço desbotada de Cristiane Hap Olhos altos rasgados Postas misturadas, os grafites manchados Bastizo morangos em escadas magiros Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Chupa esse troco, eu fico a mente vagando no meio de tudo Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Toxa, brinco, lycra Neon, sinal, jornal Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Visuais medievais da Turquia Imperial Visuais medievais da Turquia Imperial Aí jovem de Copacabana Aí jovem de Copacabana O que é que você sente quando chupa as pastilhas de Ancário Os tropos de Estambul? Estrelas invadem estrelas O blackout do universo me persegue Quando eu olho nos teus olhos vejo logo meteoros Cidades são enormes, eu me perco na fumaça Às vezes eu me sinto parasito e vertebrado Passe desbotada de Cristiane F Olhos altos, dós, rasgados Poços misturados, os grafitos manchados Bastido morangos em escadas mais giros Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Fico num beco qualquer Numa esquina qualquer Chupa esse papo espiritualmente vagando E no meio de tudo Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Doxa, brinco, laicrá Neon, sinal, jornal Luzes, nuvens, carros, cabelos, canetas Doxa, brinco, laicrá Neon, sinal, jornal Sentindo Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Meu ego dissolvido na matéria e movimento Obrigado.